Fala aí pessoal, beleza? Estou de volta com a 9ª parte da série de GTA Vice City. Então galera, vamos para uma missão super legal. A gente vai ter que matar o Dias, né? Então vamos lá. Vai ter um colete por aqui. Tem um prédio aqui que dá para comprar, beleza? Eu não sei necessariamente onde ele está localizado, mas eu vou tentar localizá-lo. Não sei cara, não estou lembrado onde ele está. Vamos dar uma circulada aqui pela cidade para ver se a gente acha, né? Pena que não dá para marcar no mapa, cara. Não é uma pena. Entra aqui. Não, não é para cá. Eu acho que é para cá, velho. Sério, sério. Onde é que está esse prédio? Ali tem um remédio, beleza. Cara, eu não sei, velho. Não sei. Realmente não sei. Mas vamos para a missão, né? Que é o que interessa. Depois eu dou uma olhada. A gente precisa de um colete aqui, beleza? Então vamos atrás antes de começar a missão. Agora a gente vai ter que matar o Dias, né? Ele ia matar o Lance. Não conseguiu. Agora ele está querendo nos matar. Mas antes dele nos matar, eu mato ele, né cara? Vamos lá. Cuidado para não bater o Tome. Cuidado para não cair. Vamos lá. Cadê o Pinespray? Pinespray, Pinespray aqui. A gente vai precisar de um rifle. Então já tem um, né? De precaução. Nossa, velho. Perdi 5% do colete. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente vai precisar aqui de um rifle. Porque a gente vai matar vários caras do Dias, né? Vários capangas. Vários serviçais do Dias, né? Então... Vai ser complicadinho. Mas eu considero essa missão fácil. A gente vai ter uma ajuda aqui. Do Lance. A gente vai ter que ter um enorme cuidado. Porque ele monga, né? Você sabe que Butch é muito mongo. Então... Tomem cuidado. E... Matei a Vadir aqui. Tá lisa, cara. Nem nada. Vamos lá. Pegamos o colete. Vamos lá. Vamos embora. Depois da missão do Dias, vai ter uma outra missão por cima. Beleza? Então, já vou considerar essa... Esse vídeo aqui como feito. Já com essa missão do Dias. E a gente vai ter que invadir o shopping. Pra... O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Bem, galera. A gente vai ter que tomar conta de um dos caras do Dias, né? Antes de continuar. Deixa eu mexer um pouco aqui na minha mira. Beleza? Do mouse. Agora sim. Beleza. Agora está suaveira. Sensibilidade do mouse está de boa agora. Então vamos lá. Beleza. Passando pra cá, já tem um cara ali, né? Maior filho da puta. Vamos lá. Descendo aqui, a gente já vai ter outro cara aqui. Morre. Cadê o lance, cara? O lance vai me seguir assim que eu... Passar lá pra dentro. Vamos lá. Ó, o lance aqui. Beleza. Assim que a gente subir aqui, galera, olha só. Assim que a gente aparecer aqui, já vai ter um cara. Tomar cuidado. Vai ter um aqui em cima. Ficou sem a cabeça. Beleza. Está de boa. Vamos prosseguir. Filho da puta. Morre. Agora a gente vai ter que tomar cuidado. Opa. Ih, cara. Espera aí. Morre. Vamos lá. A gente vai ter que tomar cuidado agora com o lance, que ele vai mongar muito, cara. Quer dizer, eu acho que não. Ele está bugadão lá embaixo. Era esse que eu queria, cara. Tem um bugzinho aqui, né? Que tem com o lance. Ele fica bugadão lá embaixo. Aí está o Dias. Dias! Eu venho para tomar o seu negócio. Tommy! Você me atrapalhou, você idiota! Eu vou te matar de verdade. Filho da puta! Vem cá! Vem cá, lance! Vem cá, lance! Bom ganho, cara. Bom ganho, cara. Imbecil, cara! Vai morrer. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai morrer, cara. Tu vai morrer. Calma aí. Agora esse filho da puta se fudeu, cara. Invade a sala dele aqui. Vai com tudo. Vai com tudo. Vem cá. Olha só. 50 mil, galera. Roupa de rua. Vamos pegar aqui nossa roupa normal, né? Beleza. Vamos dar uma salvada aqui no game que a gente vai ter outra missão. Assim que a gente sair dessa sala, olha só. A maquinha rosa. Então vamos lá. Salvar nosso game aqui e brigar no beco. Então vamos lá. Só pra fazer essa missão aqui que a gente vai ter que ir para o shopping. Pegar, tocar o terror lá, cara. Mas antes vamos atender o telefone aqui, né? Tommy, sonho, eu tenho uma missão para você. Eu tenho que gravar em estúdios com alguns grandes artistas. Por que não passe uma visita? Você sabe que isso faz sentido, não é? Até mais. Beleza, galera. Temos uma missão para fazer agora no cinema, beleza? No cenário do cinema agora. Vai ser lá no finalzinho de uma das ruas ligada à outra que eu liberei, beleza? Mas antes vamos fazer essa missão aqui para terminar o vídeo. Tchau, tchau. Bem, galera, vamos lá. A gente tem cinco minutos para tocar o terror no shopping, beleza? Então vamos lá. Vamos terminar aqui o vídeo com estilo, né? Vamos lá. Temos que invadir o shopping. Tocar o terror lá, cara. Tem que tocar o terror. Vamos lá. Claro, né? Não vai deixar de ter polícia. Então já se preparem. Tem que ser rápido, cara, porque a missão aqui toma muito tempo. Vamos! Vamos! Rápido, Tommy! Vamos nessa! Vamos, caralho! Vamos, vamos! Tem pouco tempo, cara. Tem pouco tempo. Vamos nessa! 4 minutos. Vamos lá. Tá que pariu, mano! Vamos, carrinho do caralho! Vamos! Por aqui, vamos! Dá pra entrar por aqui, cara. Aqui tá a entrada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido! Vamos ter que subir aqui a escada, né? Escada rolante. Vamos lá. Rápido, Tommy! Vamos lá. Taca o granado aqui. Taca um aqui. Beleza. Vamos pra cá. Uma cela de procurado já, né? Então, toma cuidado. Tem coisas aqui embaixo, cara. Deixa eu descer. Aqui. Ai, caralho! Filha da ponta! Droga, cara! Vamos, 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 vamos! Pra cá agora. Em cima. É aqui? Ou não? Não é aqui, cara? Acho que é embaixo, né? É aqui, cara. Vamos lá. Pra cá agora. Vamos lá pra cima. Temos que ser rápido antes que a polícia nos mate, né? Então, vamos lá. É embaixo ou é em cima, cara? É embaixo. Vamos lá, desce. Vamos lá. A gente tem pouco tempo aqui, cara, pra fazer isso. Nossa, três estrelas já. Vamos lá. Antes que a polícia nos mate, né? Ai, caralho, ai, caralho. Sobe, 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 sobe. Vamos, Tommy. Rápido! Boa, policial. Quatro estrelas. Vamos lá. Temos que quebrar aqui embaixo agora. Não é? Ou não? Ai, caralho. Corre. Aqui na cafeteria. Vai, 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 vai. Rápido. Lá em cima. Onde é que tem que quebrar ainda, cara? Tá faltando qual? Vamos embora. Lá pra cima. Deve tá faltando lá em cima. Vamos embora que eu só tenho um pouco tempo, cara. Aqui. Aqui. Vamos embora. 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 Então é isso aí galera, missão concluída Vamos coletar uma roupinha aqui, legal né Então é isso aí galera, missão concluída Vamos salvar nosso game, beleza Vamos sair aqui do shopping Olha só, dá pra gente comprar um lanche Mas eu vou recuperar minha vida É... Com itens de graça né Entendeu o telefone Beleza galera Vamos lá, vamos salvar nosso game Eu vou tá fazendo aqui em sequência, beleza As missões, eu não vou tá fazendo tudo adoidado não Deixa eu ver se eu consigo olhar Esse carrinho aqui me interessa hein cara Deixa eu ver esse carrinho aqui Já vai pro próximo vídeo cara Vai daí filha da puta, vai pra lá Ah é? Ah mas não dá né cara, sério Tá nesse carro aqui Sai Filha da puta conseguiu fugir com o carro velho Que merda Esse aqui é igual aquele? É sim Beleza Belezinha cara Sai do carro Vai pra lá Vambora Sai da frente, sai Vamos pra cá Salvar nosso game Ainda tô encasquetado com aquele filho da puta Que conseguiu fugir com o carro velho Me tirou do carro Ainda conseguiu fugir Entendeu o telefone De novo Sony perguntando sobre o dinheiro dele Filha da puta Vou pegar esse dinheiro assim que eu quiser Filha da puta Vai ficar sem seu dinheiro por enquanto Vamos lá Guarda o carro Vamos salvar nosso game Vamos parar o vídeo Beleza que já tá bem longo Vamos lá Salvar por aqui por cima Então é isso aí galera Parte 9 finalizada E até a décima parte Fui E até a décima parte E até a décima parte